Call for Shane é o único duo do selo, mas não é por isso, por ter menos pessoas, que você não vai prestigiar. Eles estão lançando Not An Embryo, seu primeiro disco em parceria com a Howling e também com a Dynamite Records. Nosso duo Alegria, Rafa e Henrique ali na bateria, vão fazer um barulho exporrento no Lago da Batata. Calla lá, tá a Jim? They lay down on the couch and give me what I'm...